Amanda, quero ouvir a sua opinião. Concordo com os meus colegas, Paulo, de que foi um depoimento eminentemente técnico, mas acho que, sobretudo, foi um depoimento no sentido exatamente oposto ao do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Enquanto Queiroga testiversava, não respondia as perguntas dos senadores, evitava posicionar-se contra posições do presidente da República, Jair Bolsonaro, Antônio Barra Torres não teve papas na língua, se posicionou sempre que em estado, respondeu a todas as perguntas, não desviou do foco, não desviou do assunto. E técnico no sentido que a Anvisa sai maior do que entrou dessa pandemia, porque ela foi capaz de responder à pressão, tanto de governadores estaduais, no caso da Sputnik V, que cobraram explicações de por que a Anvisa teria rejeitado a importação excepcional do medicamento, apesar de ter sido aprovado em outros países, como a Argentina, e o presidente, diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, a todo momento respondeu, olha, faltaram documentos, repetiu a história do vírus replicante, então sempre foram argumentos técnicos. Agora o que mais chamou atenção, o que mais chamou atenção foram alguns pontos. Primeiro, quando ele falou da cloroquina, ele não demonstrou qualquer tipo de subserviência ou obediência ao chefe Jair Bolsonaro, que foi quem o indicou para cargo de diretor-presidente, pelo contrário, ele disse, até o presente momento no mundo, todos os estudos apontam a não eficácia comprovada em estudos ortodoxamente regulados, ou seja, placebo, duplo cego, controlado, randomizados. Barra Torres também confirmou que participou dessa reunião relatada pelo ex-ministro Mandetta, da qual participaram o ministro Braga Neto, Anísse Yamaguchi, outro médico de quem ele não se lembra o nome. E aí ele falou que chegou a ser deseducado, deselegante com Anísse Yamaguchi, ficando confrontado com aquela proposta, aquela sugestão de mudar a bula da cloroquina para incluir o tratamento contra a Covid. Ele respondeu, olha, pera lá, não podemos fazer isso, né? Quem faz isso é a agência regulatória do país e ela tem que ser provocada, primeiro pelo laboratório que produz o medicamento, baseado em estudos, então isso não se dá, isso tem um rito que segue da ciência, administrativo, da saúde. Então Antônio Barra Torres sempre muito competente nas respostas. Ele disse também que achava que as declarações do Bolsonaro contra a vacina vão contra tudo o que a agência tem preconizado. Entendemos que a política de vacinação é essencial. E por último respondeu que se arrependeu de participar daquelas manifestações do ato de março do ano passado. Se tivesse pensado mais cinco minutos, não teria participado das aglomerações. Agora, em suma, o que eu acho que fica claro até aqui, a pandemia ainda não tem aquela bala de prata, mas ela vai conseguindo com alguma competência reconstruir uma narrativa de como o presidente Bolsonaro e o governo Bolsonaro viraram as costas para a ciência, porque dispunham sim de ministérios e órgãos técnicos competentes, como o Ministério da Saúde, com corpo técnico qualificado, como a Anvisa, para obter respaldo e adotar medidas baseadas na ciência. Infelizmente, não foi isso o que aconteceu até aqui. O presidente Bolsonaro optou por um outro caminho, um caminho que desviou, que seguiu a margem da ciência e preferiu ouvir médicos em quem ele confiava, como a própria Nisi Yamaguchi. O presidente Bolsonaro optou por um outro caminho que desviou ouvir e um outro caminho que desviou. O presidente Bolsonaro optou por um outro caminho que desviou e um outro caminho que desviou e um outro caminho que desviou.